A gente tá cheia de roupa espalhada, porque eu não tenho lugar pra pendurar. É a decoração da van. Lago Bled, o cartão postal da Eslovênia. Eu não teria como descrever esse lugar diferente do que eu ouvi por aí. Cenário de contos de fadas. Foi exatamente a minha sensação. Alpes ao fundo, um castelo, uma igreja, um lago limpo. Um lago limpo no meio da cidade de Bled. Esse lago tá na minha lista de lugares apaixonantes. Definitivamente. Que a Eslovênia é um país bonito e já foi cenário de filme da Disney, eu já contei em outro vídeo. E mesmo que esse lago não esteja de fato nesses filmes, eu tenho certeza que eu já vi muitos desses nas histórias infantis. Bled é um pequeno município no Parque Tríglavi, nos Alpes Julianos. Um dos parques nacionais mais antigos da Europa, com montanhas, cascatas, rios e florestas. O lugar ideal para os exploradores aventureiros e amantes da natureza. Caminhar em volta do lago é um ótimo passeio. Subir até o castelo, comer o famoso bolo e, claro, atravessar até a ilha de Bled. A ilha da igrejinha. Para ir até a igrejinha, você pode ir nadando ou de barquinho. Aqui os barcos não tem motor para manter o lago limpo. A igreja da Assunção tem 99 degraus. E diz a tradição que se você for casar aqui, o noivo tem que subir com a noiva no colo no dia do casamento. Muito gostoso, muito gostoso. O solzinho aqui está bem bom. Quando a gente voltar, a gente vai mergulhar. Nossa, que imagem, cara. Um passeio charmoso e relaxante. O lago Bled me encantou com a sua vida em volta do lago. E um lago cheio de vida. Oh, meu Deus. Caraca, tá uma lixa. Fica muito fundo rápido. Gente, que nervoso. Não bate muita força. Mas Bled não é o único. A 25 minutos de distância de carro, é o maior lago da Eslovênia. O lago Borinji, na cidade de Borinji, bem no vale dos picos alpinos. Menos famoso e, como eles mesmos descrevem, um lago mais selvagem e misterioso. Na minha percepção, mais esportivo, com campos, muitas trilhas e bem maior. Há quem prefira Borinji ao famoso lago Bled, incluindo alguns próprios eslovenos. Mas, para mim, são dois lagos lindos, com paisagens perfeitas, que mexem com a nossa imaginação. Vale a pena visitar e, claro, mergulhar. Mas, para mim, é o maior lago da Eslovênia. E, olá ganha. Boa neném. Boa neném.